DJ Mandrake, 100% original DJ aumenta o som Vai pra frente, vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pro menor da facção Vai pra frente, vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pro menor da facção Vai pra frente, vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pro menor da facção Voltando da buceta pra descer e pra subir Voltando da buceta pra descer e pra subir A batida do Mandrake virou minha facção assim DJ Mandrake, 100% original DJ Aumenta o som Vai pra frente e vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente e vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente e vai pra trás Reb practicallyforce Bordando na buceta pra descer e pa' subir O cano tá busque, tá pra definir, tá subido Para a gente do mandra que virou minha voz e nação O cano tá busque, tá pra definir, tá subido O cano tá busque, tá pra definir, tá subido O cano tá busque, tá subido O cano tá busque, tá subido